Oi meus queridos do canal em sintonia com a natureza, tudo bem com vocês? Vocês querem aprender a fazer esse doce de abóbora maravilhoso? Então, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e ver vídeo até o final para vocês não aprenderem nenhuma dica de como fazer esse doce de abóbora delicioso, bora para ouvir Tô aqui no meu pátio, vou pegar a abóbora para nós fazermos um doce Vou mostrar para vocês aqui o meu que é de abóbora, plantei o milho aqui já secou Esse é o pé, olha só, mas eu vou achar, ali tem mais um, mas eu vou achar uma amarelinha O pé secou gente, por causa que caiu uma abóbora aqui e arrebentou ele Olha só, tem uma amarelinha, tem outra ó, essa abóbora aqui caiu e arrebentou o pé Que a gente vai procurar, já tirei umas ali ó, estão ali, a gente vai fazer um doce Olha só, olha essa aqui, essa tá amarelinha Olha lá pessoal, abóbora, primeira abóbora do ano e eu vou cortar Vamos ver como é que vai cortar? Primeira Olha que linda, veja só, que beleza né Agora as sementes eu vou guardar para mim Olha, eu coloco elas assim no sol e seco, ano que vem eu planto E eu tenho abóbora de novo E a abóbora eu vou cortar Tirar Tirar aqui Eu vou descascar aqui ela Eu vou aplicar ela assim ó, em pedra aqui Olha lá pessoal, já está cortadinho a abóbora e agora eu vou colocar lá no fogão a lenha Cozinhar um pouco Olha lá, eu vou colocar aqui no fogão a lenha E vou tampar e vou deixar um pouco para cozinhar Olha lá, vou mostrar o fogo como que tá ó Tá que tá bonito o fogo né Então, vamos lá Olha lá pessoal, a minha abóbora cozinhando Olha só Agora eu vou deixar ela apurar um pouquinho mais Daí eu vou vim com açúcar Eu vou apanhar mais ou menos umas três xícaras de açúcar aqui Olha só Só mais um pouquinho Daqui a pouco eu vim Olha lá Olha lá, agora já dá para pôr Vou pôr três copinhos americanos de açúcar Gente, eu vou colocar canela aqui e Tá bom, não ponha muito porque é muito ardido o cravo Fica aí Dá para misturar e deixa Agora é só esperar o doce apurar gente Olha que delicia Galera, olha como que tá esse doce maravilhoso O que que vocês acham? Acho que dá para a mão Tem que vamos esperar apurar e comer esse doce maravilhoso Uhul, galerinha do YouTube Olha como que estamos Gente, pensa maravilha o cheirinho Hum, já dá para comer o docinho com leite assim Olha que gostoso Eu gosto de comer nesse ponto com leite Mas eu vou deixar mais para comer com pão Apurar ele Assim, se você tiver fogão a gás também dá para fazer gente Faz bem mais rápido Eu vou ficar demorando Que nossa, porque eu estou fazendo bem devagarzinho no fogão a lenha Mas que delicia Que doce A gente pega aqui Tá vendo? Coloca na xícara Coloca aqui Olha lá pessoal Aí se mistura leite em pó e come Pense na delicia Estou mostrando para vocês Porque se chegar ao final do vídeo Não tiver muito doce É porque o povo já comeu Cominho Nossa Vocês estão servindo? O povo O doce já dá para comer Né? No copinho Já ficou prontinho Também dá para deixar ele para apurar Para passar no pão, né? Se você quiser comer ele assim Já? Já tá Já tá Já tá E lá pessoal Ficou pronto o meu doce maravilhoso Uhu Comer com pão Que delicia, né? Então, galerinha Vocês gostaram do doce? Tá maravilhoso Se vocês gostaram do vídeo Querem que eu traga mais dicas De como fazer um doce de abóbora tijolinho ou outras receitas do fogão a lenha receita simples da roça não esqueça de deixar o like se inscrever no canal porque ajuda muito tchau